Oração de São Tomás de Aquino Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado, para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo ao cabo como convém a salvação de minha alma, que o meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira nem desesperar na segunda, que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência, que eu de nada me alegre ou entristeça, senão que me leve a vós ou afaste de vós, que a ninguém deseja agradar, nem tema a aborrecer, senão somente a vós, dai-me tudo fazer com caridade e o que não diz respeito ao vosso culto reputá-lo como humor, dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas referindo-as a vós com devoção, que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo o que vos diz respeito, que me comprasa, mais do que tudo, todo o trabalho que for para vós, e me aborreça todo o descanso que não seja em vós. dai-me, dulcíssimo Senhor, dirigir-vos meu coração frequente e ferventemente e, de alma contrita, emendar com firme propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem levianidade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação, e edificá-lo por exemplo e palavras sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração, dai-me, dulcíssimo Jesus, um coração desperto, para que nenhuma vã curiosidade o afaste de vós, imóvel para que não ceda a nenhum afeto indigno, infatigável para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto para que não o faça desviar-se nenhuma má intenção. Concedei-me, dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente, fazei-me pela penitência, suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça, e por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Legenda Adriana Zanotto